Olá traders e futuro traders bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal suporte existência hoje dia 10 de setembro 2018 eu fiz um vela vela e eu estava trocando uma ideia aqui com o Diego Machado e eu convidei ou convidei e falei quer participar ele falou opa demorou aí eu compartilhei a tela não era para pegar sinal e fui fazer um vela vela de um minuto só que fez 4x4 então eu estou publicando esse vídeo para vocês verem que eu não fico selecionando o vídeo não tem vídeo que a gente vai bem no canal e tem vídeo que dá 4x4 a gente fica ligeiramente negativo mas o que importa é a experiência vocês e assim como eu todos nós aprendemos com erros e acertos então tá lá vela vela de um minuto dessa vez eu falei durante o vídeo tico e teco trabalharam um abraço vamos lá vamos para o vídeo mas antes subscreva o nosso canal ajudando a divulgar o nosso trabalho gratuito e clique aqui no sininho para ser alertado assim que disponibilizarmos novos vídeos novos conteúdos vamos lá eu tô com o Diego aqui tava trocando uma ideia com ele eu vou fazer um vela vela e aí convidei o aqui para acompanhar a recomendação é que não tente pegar sinal o mercado também estranha esse horário aqui agora são 2h47 horário de Brasília meu horário tá sempre em UTC vamos ver o que que vai dar tentar pegar um vela vela já vi que o payout já caiu e tá começando a abrir gap de uma vela para outra e vamos ver o que que a gente faz aqui se a gente chega no 5 a 0 aqui para é só para fazer um teste então aqui eu vou fazer algumas marcações então para começar começar a gente tem aqui uma tendência de baixa a gente tem aqui uma tendência de baixa uma LTP e eu tenho uma tendência de alta uma LTA que eu vou marcar aqui ó bacana só para orientar então conceito de suporte e resistência não custa nada a gente puxar uma FIBO vamos ver se tá batendo o que que tá fazendo já comentei aqui dá para deixar ela de qualquer lado de cima para baixo baixo para cima é aqui ó essa FIBO aqui tá batendo então vamos lá seja o que Deus quiser vamos ver o que que vai rolar aqui nem eu não costumo falar e gravar ao mesmo tempo né o tico e teco às vezes vamos ver o que que vai dar aqui a gente tá numa tendência de baixa aqui é eu vou eu vou falar e vou meio que pensar em voz alta aqui né vamos ver o que que vai acontecer vai ser 13 segundos candle dá para ver que ele tá dá para ver que tá perdendo força tem aqui uma como se fosse uma região de resistência parou mesmo hein ó não sei se é um pullback tá com cara de pullback né pela tendência de baixo mas eu não tô vendo rejeição não tô vendo nada tá eu vou esperar um pouquinho nem que talvez eu não emende uma vela na outra tô mais é tentando fazer lucro aqui que realmente eu morreu tá vendo essa vela aqui em um minuto tá paradinha abriu a próxima cadê 3 não tem volume então não dá para saber para que lado que essa porcaria vai nossa morreu acho que é o horário eu não costumo operar nesse horário ó não se mexe não sei lá se eu mudar para assim se eu mudar para 5 é ó 5 segundos olha que vergonha isso aqui não tem não tem condições esse par morreu esse par morreu ver o outro par olha aí olha o gap que abre de alta que coisa nossa olha isso eu não tô te ouvindo direito mas entendi que falou o cad chf vamos ver aqui cad chf parece que tá movimentando mais então vamos ver o que que dá para fazer aqui cad chf deixa eu limpar a marcação antiga então mesma coisa vamos lá a gente tá numa uptrend aqui vamos marcar aqui amarelo e pipipipi a gente tem aqui um suporte legal que é uma região perdão perdão a resistência vamos ver o que que ele tá fazendo aqui mesma coisa ó mesmo ele subiu bem deu uma paradinha aqui vamos ver o que que ele tá fazendo em relação aqui tem uma resistência que ele rompeu ele deve buscar lá em cima ainda 52 53 respeitou aqui abriu vai subir vamos ver vou tomar preju bora bora oh 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 parou na minha taxa e não sai do lugar sacanagem não dá nem dá nem para dar outra entrada aqui ó mas eu acho que ele vai ter saco de ter eu acho que ele vai ter saco de ter eu acho que ele vai ter saco de ter mais para cima não foi nossa já era 01 o que que ele tá fazendo meu amigo nossa não vi essa vela descendo desceu desceu com força e já já tá ele veio testar aqui ó vamos ver deixando muito pavio desceu aqui ele engolfou tá vendo? ele desceu vamos ver se essa aqui vai terminar aqui vai voltar engolfando um dois deixou pavio desce aqui aqui é uma região forte tá vendo? olha como ele ele vai e volta muito rápido vamos ver se ele vai a tendência é que ele repita esse movimento tá vendo ó subiu com muita força aqui a tendência é que ele desça para vir buscar essa região aqui vamos ver se é isso que vai acontecer para ele testar para ele testar essa LTA né? e para ele testar essa LTA aqui mas olha só como tá descendo com muita força tá vendo? aqui é uma região de rejeição indicação indicação que vai subir ó o delay eu acho que me ajudou hein ó olha só as vezes o delay ajuda olha só olha só olha só olha só olha só olha só mesmo assim tá variando muito muito vamos fio me deixa na mão não ó rejeição que que ele tá fazendo aqui olha o tamanho da rejeição então mas eu acho que ele não vai ter força para conseguir a LTA não deu win mas me preocupa essa sombra aqui muita sombra pro meu gosto esperar para ver o que que ele vai fazer aqui ó não tem volume tá vendo? ficou paradinho ó tentou subir rapidinho já pau foi para baixo sinal que tem vendedor aqui tá vendo? é não eu vou pular essa vela aqui porque não tem volume ele aparentemente tá querendo subir mas não tem não tem força vamos ver vamos ver um dois a um ó ó ó ó ela parou em cima do que o parou em cima ó é aqui tá vendo? tá vendo? tá nessa região aqui de resistência quatro ó é puta onde ele não foi pegar isso? junta a delay com o dedo nossa era para ter pego aqui embaixo meu deus do céu esse aqui é um milagre nossa tomara que continue assim caraca meu meu olha ele pegou no meio pegou no meio da vela eu falei vou tomar um gos aqui o que que é isso? mas olha o tamanho dessa vela de um minuto cara agora tocou uma vez tocou duas vezes deu ruim muito forte essa vela segurou não eu juro que eu ia dar um 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 put ali mas o dedo ficou meio hum vou não vou nossa diego tua internet está horrível não estou ouvindo nada nada espera que você esteja ouvindo porque eu não estou ouvindo nada quarenta caramba olha isso minha preocupação aqui que eu estou vendo é o seguinte ele pode repetir esse movimento aqui ou não cinquenta e sete, cinquenta e oito olha essa sombra aqui uuuh era para ter pego antes vamos arriscar mais uma aqui achei que ele ia testar essa essa resistência aqui por essa sombra toda que ele deixou tomou tomar loss aqui porra três a dois saca nossa sacanagem realmente rapaz que ele vai repetir esse movimento aqui muito forte muito forte movimento muito brusco agora vai parar nesse suporte aqui aqui bora vamos para baixo ah você está de sacanagem é para baixo que você quer ir meu amigo vai 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 desce mais uma quirelinha esse mercado hoje está encardido hein vai vai ae ae vai 3 2 1 ficou elas por elas deu um in e um loss deu um in e um loss aqui mas 3 a 3 não está muito fácil hoje não e ó sem volume vamos tá 3 a 3, vamos fazer mais uma entrada aqui para desemparar néga vamos ver o que que vai dar Não está conseguindo romper essa resistência, segunda vez que tocou e desceu O som agora rompeu 14, 13 Feinho, hein? Terceira vez, isso aqui pra mim vai descer, cara Olha essas sombras aqui, tudo bem Nossa! Não dá pra entender, cara, não dá absolutamente nada Vamos ver aqui, 1, 2, 3 52, 53 É pra baixo que ele vai Assim espero Porque deixou essas três sombras aqui forte, ele não está conseguindo romper Aqui tem área de vendedor Só que ele também não está rompendo esse suporte aqui Então vamos lá Aí, vai 20 segundos Com força Agora ele vai parar aqui Agora ele vai parar aqui Vai, meu amigo Que eu quero que você desça Nossa, não tem volume Mais uma Um pouquinho mais pra cima Aí se ele descer Fica bonito Tá vendo? Ele parou nessa região aqui Puts Não se mexe Ah, meu Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Aí, aí, é pra baixo que a gente quer Tá vendo? Ae Ae Deu, hein Um, dois, três, quatro, a três É, não tá um placar lá muito bacana, mas Velo horário E aqui? É, tá certinho Quatro a três Quatro a três Pessoal ali, pô, vai meter o Paula no canal Ah, tá vendo? Porra Filho da mãe, ele ficou cozinhando aqui Desceu no finalzinho Vamos ver se ele vai testar essa 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 LTA Olha lá, uns 57 Ele bateu aqui nesse suporte e retraiu Seis, cinco, pô, antes Era pra ter pego na hora que deu a espicada Agulhadinha aqui, ó Mas olha lá, acho que ele vai Vai descer pra testar Olha lá, tá deixando sombra Mas, ó Como morre a vela, não tem volume Aí quando mexe Nossa, não sabe pra que lado vai Se tivesse dando entrada aqui, eu tava chorando Rindo e chorando, rindo e chorando Desceu Subiu Subiu Não tem condições Olha isso E eu não tô convencido que vai subir não Tudo bem Eu deixo duas sombras aqui, ó Mas, ó Ah Subiu Vamos ver se ele vai romper essa resistência aqui Não, retraiu Nossa, olha isso Um, dois, três, quatro, três Que feio Mas tá no lucro Olha isso Caraca E aí, vai romper isso aqui ou não vai? Mais nada Caiu A internet dele tá ruim pra caramba Cinquenta e seis Retraiu Dois Nossa, não tem condições Juro que eu ia meter pra baixo Mas olha como sobe Escadinha Nossa Nossa, tá variando muito Aqui, ó Vou até marcar Isso aqui Em branco É o que ele não tá conseguindo romper Vamos ver Vamos ver o que a gente faz aqui Ó Vai lá de novo Na LTA Nessa região aqui de suporte Tshhh Tshhh Tshhhh Vamo pôr linha branca E aí? Caraca, não mexe, bicho Morreu Aqui pra mim é pra cima Mas 20 segundos o que ainda não sai do lugar Acho que voltou aí, Diego Nossa, tá totalmente imprevisível Tá rompendo Eu marquei esse suporte aqui Ele parou bem em cima Não tem força pra romper Agora eu queria ver uma sombrinha aqui pra cima Pra aí já metia pra cima Nossa, bem em cima da linha Sacaneixa Vai subir, vamos ver Ele não conseguiu romper isso aqui, tá vendo? Vamos ver aqui 5 segundos o que ele tá fazendo O filho da mãe tá morto O que que é isso? Sacanagem Vou tomar outro loss aqui Se tomar loss aqui eu vou parar Stop loss Gestão Filho da mãe Achei que ia subir Não 3, 2, 1 3, 2, 1 Vai lá Vai lá pro canal assim, ó 1, 2, 3 empatou, hein 4x4 é free tá me ouvindo, Diego? eu vou parar, cara, tá muito ruim 4x4, vai assim mesmo pro canal o pessoal depois vai meter o pau à vontade lá quem souber fazer melhor não, não, eu sei eu tô falando porque o pessoal adora mas o mercado tá muito maluco realmente é muito agorizada também, né, Daniel? mas é assim mesmo tranquilo, então vamos revisar aqui aqui foi 0x1 1x1 tá vendo? 2x1 3x1 3x2 3x3 4x3 3x3 e aqui a gente termina por aqui vamos fazer uma coisa aqui, cadê a calculadora aqui? vamos ver quanto se deu bom ou se deu ruim aqui porta é bufunfa então aqui foi menos 10 mais 8 e 10 mais 8 e 10 mais 8 e 10 mais 8 e 10 menos 20 ops, tá na minha frente some menos 1 e 90 menos 1 e 90 mais 8 e 10 já era menos 10 fiquei devendo 9 e 50 é isso aí pessoal obrigado desculpa hoje não deu um abraço tchau tchau Tchau.